Estragou a missão stealth, mas tudo bem, né, mano? Esse aqui perdeu a cabeça. Bem tranquilo. Tem mais os dois lá em cima ainda. Pula, pô. Esse aqui eram os saqueadores. Vou já tirar minha máscara aqui. Não, botei a máscara. Vou inspecionar a estrutura aqui, ó. Igreja abandonada. Vi uma igreja... Vi uma antiga igreja. Achei ela interessante e não sei bem porquê. Vai ver porque tinha um caras guardando ela. Tem alguma coisa escondida aqui, mano. Eu vou descobrir agora. Deixa eu saquear aquele cara ali. Pediram pra atirar no sino? Tá, eu vou atirar no sino. Mas antes, vou dar uma olhada aqui nas paradas, ó. Tem um cacifo aqui. Massa de dinheiro. Relógio de bolso. Joias. Doze dólares. Veja o que mais tem aqui. Tem mais um cacifo aqui. Um pouquinho menor. Massa de notas. Mais vinte dólares. Mais vinte dólares. Mais vinte dólares. Nice. Nada mal, rapaz. Fogueirinho aqui, ó. Descansar ao fogo. Temos opção. Acho que não tem mais nada, né, mano? Agora podemos atirar no sino, né? Vamos ver. E aí? Curtiram? Aconteceu nada demais. O que vocês esperavam? Que surgissem enganados? Ou que alguma coisa caísse do sino, quem sabe, né? Imagina um dinheiro. Tem uma plataforma aqui, na verdade, né, mano? Vamos dar uma olhadinha aqui. Não tinha me dado conta da plataforma. Será que eu consigo pular isso aqui, mano? Agora virou... Uh! Olha só o que eu ia deixar pra trás, mano. Examinar carteira de cigarros. Mais alguma coisa aqui? Tem, tem sim, ó. Dá pra... Ah, são cigarros de primeiro que eu não posso mais pegar porque não tem mais espaço, mano. Bom, é isso. Acabou. Inicialmente, acabamos essa regiãozinha aqui. Legal, mano. Foi bem interessante. Interessante porque ele fez anotações sobre o local também, sabe? Ok. Vamos ver o que mais temos pela frente agora. Ó, ficou desenhada aqui a igreja e a parte das trincheiras aqui da guerra. Interessante, né? Vejamos agora. Agora nós temos, ó... Nós temos duas missões principais. Temos uma missão secundária aqui, o do fotógrafo. Ok? Uma das missões é com o Lenny e a outra missão é com a Abigail. Bom. Então a gente vai voltar a fazer missões relacionadas. Eu achei esquisito que, na verdade, essas duas missões que eu fiz, nessa área inteira, tiveram pouquíssima relação com a história principal, tá ligado? Mas tudo bem. Vamos lá para o nosso acampamento, então. Vocês ainda estão insistindo. Estão insistindo no sino, cara. Estão dizendo para atirar de novo no sino. Bom, atirei duas vezes, cara. Não me atropela. Olha, ali tem mais uma fogueirinha. Quando eu vi essa fogueira pela primeira vez, eu pensei... É acampamento de inimigos. Daí eu fui ver e era realmente um acampamento de inimigos. Aí na segunda vez que eu vi... Essa fumaça aí, eu pensei... É mais um acampamento de inimigos. Aí eu já saí matando o cara sem nem perguntar antes, mano. Sem nem ver antes. E daí, quando eu fui ver, era um inocente. Deixa eu comer alguma coisa aqui para recuperar a minha... O meu dead eye. E um pouquinho do raio. Isso aqui está bom. Pular na carroça. Um animal em decomposição. Nice, olha aí. É, mano. Tem esse detalhe interessante, tá ligado? Se tu... Se ficar um bicho no chão por muito tempo morto, ele começa a se decompor mesmo, sabe? Se tu volta mais tarde de lá, ele está lá e se decompondo. É um dos detalhes aí de polimento do jogo. Que isso? Eles estão abrindo um cofre aqui, mano. Opa, eu quero saber desse cofre aqui, mano. Pera aí, eu vou voltar aqui. Opa, eles... Ah, eles estão querendo treta já, meu. Deus do céu, mano. Essas pessoas são agressivas, mano. Vou te dizer, hein. Oh, meu Deus. Deus, não! Espero que vocês caras escolhem o fone de segurança. Ah, desgraçado. Já pensou matar o cara assim, mano? Eu não perdi honra por ter atacado esses caras, porque eles são ladrões, né? Agora é meu esse cofrezinho aqui. De qualquer forma, eu acho que eu não tenho como abrir esse cofre aqui, porque eu não tenho uma gazua. Vou fazer o seguinte, ó. Pera aí, pera aí. Não, não quero a pessoa. Eu quero o cofre, mano. Vai pra lá, mano. Para de atrapalhar a minha interação com o cofre. Ok, não tem nada aqui, ó. Vou largar uma dinamite aqui. Isso sim, mano. Meu Deus do céu. Cavalo não! Coitado do cavalo! Ah, mano. Coitadinho do cavalo. Devia ter mirado antes. Mata aqui, ó. Consegui abrir. 20 dólares. 20 dólares. Ok. Nada mal. Só fiquei com pena de ter matado o cavalo. Azar. Bom, eu deixei o cara fugir, né? Vocês viram? Aí eu fiquei na dúvida. Será que agora vai dar problema pra mim? Se eu deixar esse cara fugir? Eu acho que não. Eu acho que não vai dar problema, não. Em todo caso, já voltamos aqui no acampamento, ó. Literalmente do lado do rolê. Ei, quem está lá? Arthur! Bem-vindo, Arthur! Todo mundo me gosta aqui, mano. Eu sou o queridão. Vai, amarra aí, mano. They wanted... Nice stuff going. They didn't be right. Of course. Did they ask, uh, anything about us? No. Não. Ele foi apenas, uh, local. É um problema local. Um cara que eu conheci. Ok. Ok. Bom, você, por favor, tenta descer de longe dos velhos enquanto nós estamos recebendo tanta atenção. Eu entendo, boss. E eu estou desculpa por ser fulgoso. Foi uma coisa antiga e as minhas emoções me ajudaram melhor. Obrigado. É sempre bom prestar atenção nessas interações aí. Mesmo que elas não estejam nem em missão principal Nem em missão secundária, tá ligado? Ajuda a entender melhor a trama do jogo, tá ligado? Servir café Opa, eu quero um cafezinho Quero um cafezinho Não, 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 não 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 O que está acontecendo? José e John estão procurando você Eles foram para o Moonshine Dizem que você sabia onde era Eles estavam planejando uma visita Para o Moonshine Mas John precisa fazer algo para o Dutch agora Então José quer que você se juntem com ele Em vez de Ok Tá, eu ia falar com ela de qualquer jeito, tá? Então ela repassou a missão do Hosea Eu estava tentando encaixar aqui no café Estava difícil, mano Um cafezinho aqui, pegar na minha caneca mesmo A visão em primeira pessoa Ó, meu fôlego aumentando Hum, que nice, mano Pronto Vamos devolver minha vida agora Estou precisando devolver minha vida aqui, mano Isso aqui Mais um Pronto Então vambora Bom, eu não vou fazer a missão do Hosea agora Eu vou fazer a missão ali com o Lenny Tá Que está aqui já Daí a gente não precisa viajar de cavalo de novo Deixa eu ver o que que essa mina quer, mano Então fala com ela aí, vai Sim O que está acontecendo com você? Eu não sei Eu... O que? Estou atingindo meio louco Hum, hum Como assim? Eu estou matando Um monte Eu quero dizer Inocentes Eu não sei porquê Sim, isso é ruim, Arthur Isso é realmente ruim Eu sei Eu só... Bem Você conhece eu Claro Eu sei você Mas então você vai se atingir todo louco Você é ruim, mas eu sempre fui louco Não, você não Talvez o Micah me pôr um pedido E talvez você só é um fôlego Não, sempre tem isso Ver como o Micah é visto como um psycho por todo mundo Vamos lá Ah, meu parceiro de bebedeira, rapaz Você tem um monte de coisa? Você tem um monte de coisa? Ah, só procurando por todo esse hel-billy-gold que o Dutch e o José parece que estão lá E aí, só esperando para ser roubado Por quê? Eu tenho algo Poder ser bom Sim? Sim, eu estava na rua Falando com alguns dos corredores Eles disseram que há uma ganga de fãs Há um pedido no oeste aqui Que pensam que a guerra nunca terminou A guerra civil? Sim, aparentemente É ainda está rindo em esses fãs Mães 30 anos depois Ok Isso não é meu ponto Esses fãs ignorantes Fãs são usadoras E em suas usadoras Às vezes sejam Em um pouco de dinheiro Eles já estão vendendo usadoras A Cuba e a América do Sul Há anos De qualquer forma O garoto que eu estava falando Deixando que Poder ser um monte de dinheiro Justo sentindo E faltando isso Talvez uma boa Stasse de armas Com apenas um monte de fãs Guardando? Exatamente Bem É Deixando um olhar Não é? É meu pensamento Dizem que Foi em algum lugar chamado Shady Bell Deep in the woods Ok Shady Bell Oh Arthur Tá sujo Tá precisando Tá precisando Dar um banho nele Vé Isso me lembrou GTA San Andreas Umas missões com Caralho Meu Deus Deu um branco Caralho Deu um branco Meu Deus Qual era o nome do cara? Mano Qual era o nome do cara? Carinha do boné E óculos Me deu um branco Rider Porra É essa É essa É só eu Rider Lembrou as missões Com o Rider Que tu ia roubar Armas lá Você sabe Eu deveria ter conhecido Esses crazes Antes Você já está Prontando de novo? Não Bem, sim Mas Não, não é Como eu deveria ter conhecido Eu acho que alguns de vocês Estes jovens Decentos Então a gente está indo roubar Então a gente está indo roubar uns supremacistas Será? Ele falou ali da Guerra Civil, né mano? Deve ser uns caras Uns sulistas Manja? Os caras que Queriam que Queriam que a escravidão Continuasse Tá ligado? Escravagistas Olha Tamo de volta aqui já, né mano? Eles disseram Find the old battlefield And keep on going Que legal, né? Ele tem um diálogo Ele tinha um diálogo pronto Porque a gente já passou por aqui Então ele falou Ah, já estive aqui antes Olha um detalhe legal aí Olha esse campo Imagine getting caught up In a fight like this Yeah I don't care to Hold those rings in Let's just Take a look around the place I hear you Uh It doesn't look like Anyone's here We don't know that for sure We don't know that for sure Let's have us a nosy Hear that? Someone's on the track Espera aí Olha aí Um ônibus Vamos ver onde ele está indo Você está comigo agora Estou atrás Vamos manter a distância Nada suspeito Que nem no GTA Perseguir sem se aproximar demais Isso aqui parece interessante, mano Vambora Opa Pode crer, mano Pode crer, pode crer Vamos pegar aqui o nosso riflezão Cadê meu rifle? Ah, está aqui ele Eu quero botar ele em outro lugar Aqui a gente vai botar o Lancaster Aqui a gente vai botar o rifle Ele já estava com o rifle na mão, né? Vocês viram? A gente não precisou voltar para o cavalo A missão já prepara para nós Você viu algo? Não Não Sim 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 Então, eles estão aqui, tudo bem E eles estão armados Eles estão aqui, tudo bem? Eles estão aqui, tudo bem? Ou você poderia ir lá, atingir amizadeiro Amizadeiro? Com esses caras? Só desenrolar eles em um lugar E aí eu vou começar a chutar Isso pode ser a ideia do que eu já ouvi Mas, ei, eu sempre estou em uma performance Então? O que estamos fazendo? Eu não vou enviar ele não, mano Eu não quero correr o risco não, mano Vamos lá Eu não quero arriscar perder o Lenny, mano Nossa É difícil acertar esses tiros, mano Nossa Right here, you dumb son of a bitch Here I go Bora Homem Cara de trás Ow Come on, you bastard Now you're not coming up We are trying to move We're losing the fight Take me in the house Que matança Olha lá Sai daí, porra Nossa, muita coisa Tá, não vou perder tempo Tempo luteando esses caras aqui agora Só Recarregar minhas armas Já estão recarregadas Tudo bem Tô preso Nossa Nossa Aí sim Mas vai dar treta aqui ainda Certeza Vamos lá E aí Será que não vai ter repercussão, não? Ok, ok, calma, 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 calma Ei, pariu! O que um negro está fazendo, saindo de Bela? Em um dos nossos macos Nós estávamos fazendo um negócio com os seus irmãos lá atrás Você não parece qualquer tipo de gente que lidamos com ele Nosso negócio foi conduzido para a satisfação de todos os partidos Até agora, isso é Não, não, algo que não se sente certo Não ele e nem você, Yankee Vamos ver o que que a gente tem aqui Por que que eu não consigo Por que que eu O jogo tava mirando pro lado, mano Bom Tá difícil de marcar O jogo tá... Meu Deus Bateu no galho aí, mano Deixa eu recuperar meu... Meu dead eye aqui Mas... E eu queria... Ah... É bom ter algo para mostrar como esse Sean é um louco Não se preocupa sobre o que Sean faz Ei, eu gosto dele, sabe? Bem, eu também É o meu melhor julgamento Só... Você se preocupa sobre você Ele não estava no Leviticus Cornwall com a mim Mas... 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 Eu e o Dutch E todos os que nos lembram Nós sabemos o que você faz para essa gangue Nós sabemos Muita Muita Você vai começar a ver as coisas mudanças para você Ok, então Ok Obrigado, Arthur Eu não sei qual seria o desfecho se eu tivesse mandado o Lenny lá na frente, tá ligado? Mas eu não quis confiar Ei... Os campos estão nessas árvores aqui Vamos lá Vamos lá Arthur, Lenny, voltando Ai sim, rapá Vamos ver qual é que é É Rifle de ferrolho Está disponível para modificações nas lojas Vamos ver qual é que é É... Tá, não pode ser aqui, né? Arthur O que foi? Quem falou comigo? Tilly Agora não Agora não, mulher Vamos sair do acampamento Para poder testar Deixa eu ver a missão aqui Ó Mate 10 saqueadores de Lemony Usando um rifle de precisão Pois é, né? Eu podia ter feito isso Talvez... Talvez eu tivesse feito isso Tivesse mandado o Lenny lá na frente Concluo a missão em menos de 11 minutos Os speedruns Eu não vou ir atrás da... Da platina nesse jogo Nossa, o Rosé é aqui já, mano Espera um pouquinho Eu não vou ir atrás da platina, mas... Tem umas coisas que dá vontade de fazer, tá ligado? De tentar fazer e fazer de novo Deixa eu aproveitar e dar uma... Dar um agrado aqui pra ela É, se tem uma coisa que não tem acontecido muito nesse jogo É eu tomar tiro, tá ligado? Tipo, eu acho que até agora eu não morri nenhuma vez Quer dizer... Não em missões, tipo... Eu nunca corri risco de vida dentro das missões A única vez que eu morri foi quando Veio... Dez caras da lei contra mim Contra eu, no caso Tipo... Ou uma gangue inteira contra mim Já aconteceu umas duas vezes Duas ou três vezes antes Mas em missões eu nunca corro risco de morrer, cara É sempre bem tranquilo Vamos testar o rifle aqui É esse aqui, ó... Rifle de rolho Não, 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 não Que isso, mano Esse aqui deve ser muito forte, cara Os rifles são fortes Ó... Nós temos aqui, ó... Espera aí Nós temos, ó... As carabinas de repetição Que são armas mais rápidas Mas mais fracas E a gente tem os rifles aqui Eu já tenho essa sniper também, né? E agora eu tenho o rifle de ferrolho Inclusive daria pra mudar a munição deles aqui, ó... Mas no caso... Só nos... Nos bagulhos de repetição a gente tem alternativas Isso aqui é uma parada que eu não testei ainda As diferentes flechas disponíveis Dá pra botar veneno nas flechas Tem um monte de coisa diferente aqui, mano A carabina de repetição tem munições diferentes também A única arma com munição diferente que eu tenho aqui é a shotgun Que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Como é que fica E... Essa escopeta de cano cerrado Que também tem a opção do balote aqui Que é outra shotgun, no caso Eu acho que eu vou mudar essa escopeta para... É... Eu vou mudar pros dois revolverzão de vaqueiro Eu tava com saudade desses dois aqui, mano Aí, ó... A la Hitman Pronto Aí, vamos cuidar das armas, é verdade, né? Já tava na hora já, mano Vamos dar um jeitinho aqui Dá uma limpada Coloca a luneta no arco Sério? Não, não, eu vou botar a luneta no rifle de ferrolho Porque eu já tenho um... Eu já tenho um... Um rifle com luneta, tá ligado? E, na verdade, vocês viram ali que a luneta Ela não foi muito... Útil pra enfrentar os caras, tá ligado? Eu preferi usar o rifle... O... A Lancaster, sabe? Vamos cuidar disso aqui também Cuidar de todas as armas agora A arma está gaça demais e não pode mais ser limpa Puta, olha aí Eu tenho que trocar essas armas aí, mano Trocar... Limpar a escopeta também Limpa super rápido, né? Se a gente apertar o X O arco não precisa limpar A carabina não vou nem limpar, mano Vou limpar o Lancaster Esse é o Lancaster Esse é o Lancaster Que eu... Que eu peguei lá no porão do armeiro Onde... Onde aquele moleque estava preso Tá Eu acho que é isso É Esse aqui eu acho que não precisa limpar, né, mano? É novinho, velho Estamos de boa Ó Ó Agora... Nossa, eu vou dar de cara nessa pedra aí, mano Tem uma missão com o Bill Nossa, faz tempo que não tem missão com o Bill E tem com o Hosea Vamos ver o que que é o Hosea A Big I.O. falou que o Hosea e o John estão procurando você para a reserva Perto da reserva de Moonshine Tá, isso aqui vai ser interessante É a parte 2 daquela primeira missão de Moonshine Que... Que aconteceu no Pântano E tem a missão com o Bill Williamson Que é... O Bill precisa falar com você Sodoma voltando para Gomorra Vamos primeiro no Hosea Vai ter o John John é prioridade John é prioridade, rapaz E aí, Arthur O que você está fazendo? Vão vender para onde veio Por quê? Eu não tenho um mercado para isso Eles fizeram, devem ter alguém para vender para isso Tudo parece meio estranho aqui Eu acho que nós vamos cortar um negócio Ah... Eu entendi Você e o Dutch estavam apenas fazendo o seu cargo Quando você requisiçou Agora eu estou fazendo o meu Ok... Eu devo ir agora Eu vou deixar vocês também Boa sorte Obrigado, John Nós nos vemos depois O Dutch pediu para olhar para algo Para fazer com os cavalos de Braithwaite Eu acho Ok... Ok... Vamos lá para os cavalos de Braithwaite Você conhece o caminho? Sim, eu já estive lá Então, o que exatamente estamos fazendo? Essa é a lua que fizemos Depois de esclarecer os cavalos de Braithwaite Certo? Eu acho que os bons cidadãos Que tomaram o problema Para retornar as suas propriedades Desceram algum valor, não é? E é hora de fazer uma Formal introdução Como o Dutch nos disse Então... São duas grandes casas de plantação E o que eu continuo ouvindo É que eles nos amam tanto Que eles não podem ver o passado Eu sei Eu vejo Tem um joelho de Braithwaite E uma garota de Braithwaite Carreando um ato secreto Eu estou... Bem... Ajudando A mente se abençoe Você acha que eles são de uso? Não tenho certeza Eles não parecem muito envolvidos No resto disso Mas... Talvez Bem... Eu tenho certeza Que tem dinheiro nisso Para nós em algum lugar Se pudermos entrar no meio Lembra daquele Jave ali? Tá ali ainda mano Tá mais decomposto ainda Olha só essa entradinha aqui hein mano Braithwaite Manor Eu tentei dar ré ali com a carroça No meio das árvores Ele não dá ré Faz sentido ele não dar ré Ele só vai pra frente mano Aí deu no que deu Cena bonita né? Aqui estamos Modest little homestand Isn't it? Olá, senhores Como você está? O que é isso na trás? Moonshine Meu carinho Posso ter uma palavra Com o homem da casa? O homem da casa É uma senhora Mrs. Catherine Braithwaite Posso falar com ela? Eu quero discutir uma oportunidade de negócios Eu não quero dizer nada Não tem problema Você pode me atingir feliz Se eu for Ok Ok Ela está na casa O cara vai junto Eu vou estar assistindo você Você ouviu o cara O motorista Proceda por favor O carinha aqui atrás É a mãe da O que você quer? O que você quer? Eu encontrei algo Outro nas ruas Eu pensei que você estava no mercado Para o que? Um liqueiro? Eu não estava no mercado Para o que já está na minha O que nós vemos É o nosso Nós possuímos E eu compreendo Outro nas ruas Caramba Chega o dinheiro Descubra o dinheiro Em ruas Descubra o dinheiro Para o senhor Então Mãe! Certo Eu acho que eles chamam Para o dinheiro Promotivo Como que deseje, madame Vocês garotos voltam em algum momento e me digam como você se tornou. Talvez nós vamos jogar um pouco de criação. Ok, a próxima parada é o Salão de Rádio. Vamos lá para o salão. Nós vendemos esses bônus de Cornwall. Ficamos cerca de 1.000 para eles. Eu queria mais, mas não é ruim, considerando o quão quente eles eram. Especialmente depois do salão em Valentim. Não, não é ruim. Aparentemente, o Cornwall pôs muito dinheiro em os Pinkertons. Querem manter o seu esforço de ir atrás de gangues. Gangues como nós. Sim, isso não me surpreende. Cortando um caminho espertíssimo aqui, né, mano? Ok. Isso poderia ficar buraco. Você e o Dutch já tem essa coisa acontecendo na cidade com o Sheriff. Sim, Sr. Gray. É isso aí. Agora, nós estamos... ...semos nos colocando no conflito de sangue do seu sangue. Nós precisamos de algo. Eu não estou jogando, Dressa. Você sabe meus sentimentos sobre isso. Claro que você não é. Você... Você é um irmão de criação. Hosea, por favor. Eu sou o criação. Você é o irmão que se tornou idiota. Só... Veja triste e mantenha quieto. Mesmo você pode fazer isso, Arthur. Oh, eu tenho que. Coloque essa roupa no... Ah, ah! Mente essa pimenta. Traga o seu lipo para trás um pouco. Escolta. Oh, perfeito. E aí, o que é você? Shhh. Você não pode falar. Você se tornou idiota. Hahahaha. Ficou com um cara de... ...de... ...etardado mesmo. Hahahaha. Tá, então vamos lá entregar o Moonshine. Vamos distribuir de graça para o salão. Vai dar festa aqui, mano. Tipo, isso virou uma disputinha entre a... BRAV. BRAV. Beleza. A mamãe, ela amou você muito. E os Grey. Hum, só uma maldade que você tem que... ...se engendelar ela em divórtura, certo? Pegue dois casos de aquela coisa... ...e me segui. Senhoras e senhores, escreve a cidade que você tem aqui, nós acabamos de entrar no norte. Olá! Olá, eu sou o Melvin. Esse é o meu irmão Fenton? Não se preocupe, não se preocupe, ele se tornou um idiota. Tivemos a nossa mãe, mas não foi a culpa dele. Como vocês, garotos, gostam de um par de bactérias? Eu acredito que você gostaria, um para cada um de vocês. Nós estamos no novo trade de advertenção, que é uma forma de arte americana sobre garantir as pessoas acharem as coisas corretas. Eu não sei. Um mais dolar, diz que dê-nos uma meia hora, que harm que podemos fazer em uma meia hora? Vai lá agora, aproveita o dinheiro! Vamos lá, Minton. Ele tá se fazendo de retardado de verdade. Agora dá. O jogo me obriga, é só ir pra frente. Nossa, vai ser uma festança agora, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu irmão Fenton. Meu nome é Melvin. Meu irmão Fenton. Meu irmão Fenton é um pouco engraçado. Mas, meu irmão Fenton é um pouco livre. Mas, por um segundo minuto, o bebê de brinquedos de brinquedos, em este aqui bar, em este aqui town, é totalmente livre. O bebê de brinquedos! O único que você tem que irá ver, é que você tem que irá ver com eles. Don't get him mad though, his mama made him mad and we buried her, all day. Now come up to the bar everybody, come on fellas, it's your lucky day. I'll have one bit. A gift, mountain. It's a sin to look at you for a sin. When I see a gift for a sin. That's some strong stuff. Just keep them coming. Sin will catch us all. Drink up. He he he. Don't be shy boys. Haha, Mr. Cray won't be happy about this. Another battle, Fenton. These men are crying. Don't be shy, it's the negative opportunity. Where's the line, Fenton? It's your opportunity to get hideously dropped. Come on, Fenton. You're fine, Fenton. Fine man. Don't listen to your brother. Over here, Fenton. We're shining on you, but don't let it down, my boy. Come on. Come on. Come on, Fenton. Come on. Come on. Come on, Fenton. Hey, sit on a couple this way, will you? Don't be scared of Fenton. He rarely bites. Rarely. Rarely. Boa noite, Fenton! Você não está tendo outro episódio, não é? Uou, minha esposa vai me matar! A única pessoa que saiu de milho? Um, 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 um... Ah! Boa noite, gentlemen. Quiet libación. Você. Eu? Você é o diabo que roubou o liqueur que nós ia achar. Nós estamos no adivinamento. Venha lá e tenha uma bebida. É o nosso diabo liqueur. É um verdadeiro erro. Vocês, faça eles! Não, 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 não! Nós roubamos o liqueur. Não tem o liqueur aqui. Não tem o liqueur de nós. Boa trabalho, Isis! Ah, é! Toma! Ah, 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 ah! Ele vai te matar! Vamos, chega! Aqui! Coloque esse diabo! Calma! Olha o que eu tenho pra ti aí! Como é que eu tenho? Peguei meu machado de volta. Calma, 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 calma. Caralho! Oh, oh, oh! Meu Deus! Eu não consigo mexer, pessoal. Nossa, mano. Tá muito bugado isso aqui, véi. Faça algo, Arthur! Arthur! Caralho, mano. Seru! Caralho, mano. Seru! Tem mais um cara aqui. Uou! Uou! Pera aí, vamos devolver aqui a nossa... Nosso Dead Eye. Vamos tomar um charutão. Vamos tomar um charutão. Vamos tomar um charutão. Não dá agora. Nossa! Não pode lançar a faquinha, não. Vamos testar o rifle novo? Nossa! Aí sim, hein. Esse cara tá no meio! É que não vai. Não há mais nenhuma na esquerda! Não há mais na esquerda! Nessa esquerda vai te impedir! Bom o que foi! Na esquerda! A caixa foi e saiu. Não tem muçado para nós? Vocês são morte, cara! Opa! Pera aí, pera aí, pera aí. Calma. É, rapaz, boa ideia, hein? Espera aí, se liga. Cadê? Cadê minha arma? Ah, não tem como. Recuperar aqui. Tudo recarregado. Jesus, tudo isso, mais algumas botas de bolo? Eu acho que é mais que eles não querem outra gangue no seu patch. Ok, saia do caminho aqui. Tudo bem, estamos bem. Sim, me lembra nunca de tomar uma carreira. O que foi? Advertisar. Você acha que essa mulher nos colocou? Não, não acho que não. Talvez. Este lugar é estranho. Eu sempre vejo esses caras. Algumas militação local. É claro que não é tão feliz de ter uma nova competição. Eu vou visitar o mob Braithwaite, ver o que é o que. Por que? Nós estávamos fazendo dinheiro. O chão está fechando novamente, lentamente, mas certamente. Uma parte de mim acha que nós só temos que nos perdemos. Mas ainda precisamos muito mais dinheiro antes disso acontecer. Então, para o momento, Deixe-me ir dar a senhora Braithwaite um pouco dessa lua. Como, bem... Vamos chamar uma oferta de paz. Claro. Bem... Isso foi divertido, Fenton. Vamos fazer um actor de você ainda? Eu vou falar com a Alemanha. Muito bom, mano. Muito boa missão, cara. Muito divertida, mano. Então, o que você acha? De o que? Os caras finais em torno a essas partes. Ah, bem legal. Exatamente. De um lado, nós temos a família Gray. Scots. Degenerates. Drunkard. A lei local. Você não podia fazer isso. Os ricos são Crises. E no outro. Os inimigos mortais. Os ricos. 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 E no meio de tudo, você tem um retalho de Romeo e Juliet. Exatamente. Então, o que vocês acham? Nós tentamos roubar eles. Os ricos. Você está certo? Por que não? Porque nós temos um homem em três estados depois de nós. O último que eu quero é nos levar em problemas. Mas nós precisamos de dinheiro. Agora, nós temos a oportunidade aqui de nos colocarmos no meio de algo que ninguém vai saber que nós estávamos aqui. Porque mesmo sem nós, esses fãs vão matar os outros. Ok. Então, Hosea voltou para ver a senhora Braithwaite. boa. Hosea deve definitivamente tomar a decisão disso. Eu enviastei Sean para o Braithwaite Manor também. Agora, vocês podem se encontrar com eles ou se juntar com John e Javier no lugar do Grays. Algo que relaciona com os Braithwaites no lugar do Grays. Como nós nos levamos no lugar do Grays? O que o que nós nos levamos no lugar do Grays? O Sheriff Gray colocou uma palavra com o pai. Não é tão complicado. Nós temos que convencer a cada família que nós estamos no seu lado. E então nós roubamos ambos. Antes de descobrirmos que foi nós que fizemos, e não o outro lado, nós estaríamos muito longe. Pensemos como pagamento para o meu pai. Pagamento? Eu não estou no negócio do Revenção, Dutch. Pelo menos para algo que aconteceu há muito tempo atrás. Bem, acho que todos temos que pagar por algo. agora, se me desculpe, Arthur, eu tenho que escrever uma letra. Lava essa cara aí, mano. Lava essa cara aí. Ele não mergulha. Ele não mergulha? Não adianta. Espera aí. Se eu agachar... Não, ele não mergulha. Está sujo, mano. Espera aí. Mas espera aí. Tem como tomar banho aqui no acampamento? Tipo... Eu não vi nenhuma opção. Até agora. Só vi a opção de tomar banho no... Nas cidades, mano. Talvez eu esteja enganado. Bom, de qualquer forma, eu quero fazer uma coisa aqui, ó. Ah, vamos falar com ele, né? Isso é exatamente o que eu tenho medo. Oh, é um bom, hein? Eu te digo. É sempre é com você. Então, nós acabamos indo no burning barn e derrubar. Você é um cara triste, Arthur Morgan. É um cara triste, verdadeiro. Me conta a piada, velho. eu acho que eu deveria estar indo. Sim, sim. Ok, Arthur. Sabe que o tio, o tio, ele... No Red Dead Redemption 1, no final, ele tá cuidando da... do rancho do John Marston, entendeu? Mas lá naquele... naquela parte do jogo e tal, ele... ele se revela um inútil. Mas aqui nesse jogo, não. Ele... Ele faz as coisas, tá ligado? Ele tem ação. Ele tem ação pra ele aqui, sabe? Tem um barril aí que dá pra tomar um banho. Hã? Eu não... Esse barril aqui? Imagina. Será que tem um barril pra tomar banho aqui? Não pode ser. Tem barbear-se só. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos dormir aqui. Vamos dormir até amanhã. Vou ver... Vou procurar o barril que o... o Igor falou aí. Vamos ver se eu acho esse barril. Passar uma brilhantina no cabelo também. Vem que se eu passar a brilhantina agora... Vai sair no banho. É sério que tem um barril aqui que dá pra tomar banho? É sério, mano? Não tá inventando isso aí não, mano? Onde é que estaria? Alguém confirma aí? Ou é só... zoeira? Tem que comprar melhoria do acampamento primeiro. Tá explicado. Meias e informações, cara. Vamos ver se eu consigo comprar. Mas eu acho que vai ser muito caro. Deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho pra começar. Ah... Botão errado. 446 dólares. Acho que não vai dar suficiente, mano. É bem caro esses aprimoramentos, mano. É super caro. Ah, onde é que era essa porra mesmo? Ali é no dinheiro. Tá. Vamos ver. Aumento total de provisões. Tônicos, tá? Acomodação. Missão e armas. Prioridades. Dutch quer algo mais confortável. Aprimora a acomodação do Dutch. Encoraja outros a doar. Acho que eu vou comprar isso aqui, mano. Palanque. Galinheiro. Barco do acampamento. É isso. Eu acho que é... Acho que é aqui do bagulho do conforto, mano. Eu acho que é isso aí, mano. Parte da acomodação do Arthur. Alguém falou munição do Arthur. Tem aqui. Eu não quis... Eu não tava se referindo aí à acomodação do... Do acampamento, mano. Eu acho que é isso aqui, mano. Bom, vou comprar isso aqui de qualquer jeito, tá? É bem caro, mas eu acho que vai melhorar as coisas. A acomodação do Dutch foi aprimorada. Outros membros do acampamento ficaram inspirados a contribuir mais. Tá. Nossa, ó. Aumentou o conforto do cara. Aqui, ó. Que começam a surgir os bagulho, ó. Desbloqueio o mapa de viagem rápida. Aí vai ser... Nossa, aí eu vou ficar preguiçoso, mano. Também desbloqueia produtos de higiene. Ih, rapaz. Aí... Aí eu vou ficar preguiçoso, mas isso aqui... Isso aqui... Nossa. Sabe qual é, mano? A viagem rápida é um bagulho importante, mas ao mesmo tempo... Tipo... O tanto de coisa que eu vou perder no meio do caminho. Perder de explorar. Essa é a minha ressalva pra viagem rápida, tá ligado? Eu nem tenho como comprar de qualquer jeito. Eu não tenho dinheiro pra isso, tá ligado? Mas a gente tá um... Um passo mais próximo aí da viagem rápida, tá? Eu gosto de fast travel, mas nesse jogo... Sinceramente, eu adoro viajar a cavalo por aí, mano. Mas eu reconheço que... Chega um ponto que o bagulho vai se tornar importante. Porque daí a gente vai conseguir fazer muito mais coisa em cada live stream. Tem muitas live streams pela frente, tá ligado? Bom... Tá aí. Pessoal... Chegou a horinha. Vamos encerrar essa live. Rolou muita ação aqui. Tá tudo gravado. Vai pro canal depois de amanhã, tá? Amanhã... Já sai a... A gravação de ontem. Bom, você que tá vendo o vídeo aí... Eu encerro esse vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir. Deixa o like se curtiu. É nóis. Tchau.